E o nosso assunto agora é saúde. Dois novos medicamentos para a hepatite C começam a ser distribuídos na rede pública de saúde a partir do próximo mês. Os medicamentos vão beneficiar 30 mil pacientes em um ano, inclusive aqueles que antes não podiam receber os tratamentos, como portadores do HIV, pessoas com cirrose descompensada e em situação de pré e pós-transplante. E o outro medicamento, o Simiprevir, tem distribuição prevista para dezembro. O investimento total para oferecer os três medicamentos no Sistema Único de Saúde é de quase um bilhão de reais. Essas drogas revolucionárias, inovadoras, que colocam o Brasil numa posição de vanguarda no tratamento. A hepatite C é uma doença silenciosa, causada por vírus. Os sintomas só aparecem em fases avançadas. Todos os anos, 10 mil casos são notificados no país e 3 mil mortes são registradas. Atualmente, cerca de 1 milhão e 400 mil brasileiros têm a doença.